Galera, o Cuiabá Sub-17 vence e fica perto do título Mato Grossense. Jogadores não jogam mais pelo Dourado e tudo sobre o Cuiabá e Bahia vamos falar neste vídeo agora. Então, vem comigo! Fala, galera! Beleza? André Silva na área. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Se você chegou aqui neste vídeo e gosta do Cuiabá e torce para o futebol Mato Grossense, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Vamos estar trazendo notícias do Cuiabá aqui para você, mas antes eu gostaria de falar para você que se você precisa de internet na sua casa, SGV Telecom é a solução. A SGV Telecom é mais conexão para você, o link está aqui na descrição. Nós temos também os nossos parceiros, que é a Doutora ABS, Tudo Sobre Feios ABS, e também a Coutinho Veículos, onde você encontra carros novos e usados e moto, tá? Então, se você quer trocar, quer comprar, o link está aqui na descrição. Beleza, galera? Então, vamos para o vídeo. Galera, o Cuiabá venceu a academia por 3x0 nesta quinta-feira, um jogo de ida da final do Campeonato Mato Grossense Sub-17, e abriu uma boa vantagem para ficar com o título da competição estadual. Bom, o duelo foi disputado no estádio Lutero Lopes, em Rondonópolis, e aí a partida terminou em 3x0, os gols foram marcados por Jonathan Magalhães e Andrei. Com o resultado, o Dourado pode até perder por dois gols de diferença para ficar com o título da competição. O jogo de volta, galera, está marcado aí para o próximo domingo, dia 1º, na Arena Pantanal, às 17h30. Então, fica ligadinho aí, Cuiabá e academia, domingo, dia 1º, na Arena Pantanal. Galera, final do Mato Grossense, fica ligado. É, galera, vamos falar do profissional. Cuiabá está matematicamente rebaixado para a C e B do Campeonato Brasileiro. A confirmação veio na vitória do Juventude por 3x2 contra o Atlético Mineiro, na noite desta terça-feira, na Arena Independência. O jogo foi válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Então, o Cuiabá matematicamente já rebaixado. Esta é a primeira queda da história do clube, que estreou em 2021 na Série A. Nós estávamos todos animados com a Série A. Estava na sua quarta participação consecutiva. O Dourado que veio se escalando desde a Série B, nunca havia caído. E agora o Dourado cai para a Série B novamente. Primeira sensação horrível. O Dourado recebe o Bahia neste sábado, às 18h30, horário de Mato Grosso. O jogo vai acontecer na Arena Pantanal. Também faz parte da rodada 36 do Brasileirão. Os ingressos estão sendo vendidos nos valores a partir de R$10,00 no aplicativo FacePace, galera. Esta partida contra o Bahia vai ter transmissão pela Premier para todo o país. O árbitro responsável por esta partida será o David Oliveira, do Espírito Santo. Seus assistentes serão o Fabiano da Silva, do Espírito Santo também. E o Douglas também, que é do Espírito Santo. O quarto árbitro vai ser o Yuri da Cruz, do Rio de Janeiro. E o VAR fica com o Rafael Traus, de Santa Catarina. Então, galera, olha só. Max, Alain Periur, Ramon, Dereck Lacerda, Denilson, Walter, Jonathan Cafu. Todos esses jogadores estão pendurados para esse jogo. Cuiabá e Bahia já se enfrentaram cinco vezes na sua história. Duas vitórias do Dourado, três empates e nenhuma derrota para o Bahia. Foram sete gols marcados e três sofridos. O primeiro confronto entre essas duas equipes foi pela Série A de 2021, bem no acesso, né? Na Arena Pantanal, né? O jogo ficou empatado em 1x1. E a primeira vitória do Dourado veio na Série A de 2023 com o placar de 3x0. Aquele jogo, hein, galera? Na Arena Fonte Nova. O Cuiabá venceu de 3x0 em 2023. Foi o melhor ano do Dourado, né? E no primeiro turno da Série A de 2024, o Cuiabá venceu aí o Bahia por 2x1 na Arena Fonte Nova. Então, galera, olha só. O Cuiabá tem mais aí alguns compromissos, né? Tem três compromissos ainda pela Série A, além do Bahia. O Cuiabá ainda vai enfrentar o Fluminense lá no Rio de Janeiro. E também vai enfrentar esse despedido da Série A aqui na Arena Pantanal contra o Vasco. Para esse confronto contra o Bahia, o técnico Bernardo Franco não conta com o Zagueiro Bruno Alves e o volante Felipe Augusto, que foram suspensos, tá? Já o atacante Dereck Lacerda, com uma lesão muscular, não vai para essa partida. E o André Luiz, né, galera, com a área de disco, não vai também para essa partida. O atacante André Luiz não joga mais pelo Dourado em 2024, galera. O atleta, ele precisará passar por cirurgia na coluna para corrigir a hérnia de disco na região lombar e está fora da reta final do Brasileirão, sem data ainda para retorno, tá, galera? Sem data para retorno. O camisa 97 do Dourado passou a sofrer com esse problema em setembro, quando ele sentiu pela primeira vez e ficou fora de quatro rodadas. Naquela época ainda, ele passou por um tratamento à base de fisioterapia. No entanto, as dores do atleta retornaram aí há pouco menos de duas semanas e o tiraram dos últimos dois compromissos do Dourado. O departamento médico do Cuiabá, dessa vez, detectou aí a necessidade de intervenção cirúrgica, né, que será realizada na próxima segunda-feira. O clube ainda não divulgou um prazo para recuperação, mas informou que o retorno do André Luiz para os gramados deve acontecer durante a disputa do Mato Grossense aí de 2025, galera. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, não é hora de abandonar o Dourado, é hora da gente unir as forças, vamos ficar firme com o nosso Dourado, vamos disputar a Série B, vamos voltar mais forte, com mais experiência para a Série A do ano de 2026, galera. Isso é o que eu creio e eu acredito no nosso Dourado. Então, vamos junto, tá, galera? Beleza, galera? Chegamos no final do nosso vídeo. Eu gostaria de pedir para você, mais uma vez, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, porque a sua participação ajuda demais no crescimento do nosso canal. Deus abençoe a todos vocês e avante Dourado. Valeu, galera! Valeu, galera!